E hoje estamos com eles, artistas que perderam a vida de idade antes do próprio pai. Eles mesmos, Mad Dogs! Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro. É bola da sequência que eu te pego de jeito, vai descendo até o chão, enlouquecendo fazendeiro. Você é beija-flor, quero te dar um cheiro, também quero um beijo e eu me entrego por inteiro. Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro. É bola na sequência que eu te pego de jeito, vai descendo até o chão, enlouquecendo fazendeiro. Você é beija-flor, quero te dar um cheiro, também quero um beijo e eu me entrego por inteiro. E vai jogando rapidão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. E vai jogando rapidão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro. E vai descendo até o chão, enlouquecendo fazendeiro. Você é beija-flor, quero te dar um cheiro, também quero um beijo e eu me entrego por inteiro. Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro. É bola na sequência que eu te pego de jeito e vai descendo até o chão, enlouquecendo fazendeiro. Você é beija-flor, quero te dar um cheiro, também quero um beijo e eu me entrego por inteiro. E vai jogando rapidão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. E vai jogando rapidão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha luta tem a cara da inocência. Na distribuidora peguei o tupiseiro, chamando a bota tchau. É o lookinha do forró, balançando o paredão.